Um rapaz de 23 anos que trabalhava numa loja de autopeças do pai também foi morto e por um cliente. Vamos ver a reportagem da excelente Letícia Gil. O Claudinho, põe na tela. Este comerciante, amigo da família da vítima, se assustou com o barulho logo cedo na Grande São Paulo. Eu escutei os tiros pela manhã e aí fiquei com medo do que estava acontecendo. E aí depois que eu vim aqui, o ocorrido já tinha socorrido o menino. Eu acho que foi tiro fatal e não teve, infelizmente não teve como socorrer o menino. Os tiros foram disparados nesta loja de autopeças em Itacoaquecetuba. O dono do estabelecimento, Paulo, vendeu um carro para Márcio. Só que ele não pagou toda a dívida e Paulo começou a cobrá-lo. Os ânimos entre os dois começaram a ficar acirrados. Até que Márcio, acompanhado da cunhada, veio até aqui e praticou o crime. O dono da loja, de 50 anos, conseguiu se proteger dos tiros. O filho mais velho, de 29 anos, que estava no local, também se salvou. Mas o filho do meio, que tinha o mesmo nome do pai, Paulo Henrique Guimarães Silva, de 23 anos, morreu baleado. Menino excepcional, né? Menino excelente. Infelizmente, todo mundo ficou aborrecido com a situação dessa, né? A polícia fez buscas e, através de uma mensagem enviada para um parente dos acusados, os policiais chegaram até eles, na Zona Leste de São Paulo. Com Márcio Pereira de Freitas e Tatiane Souza Santos, foi apreendida a arma usada no crime. A irmã da acusada também foi presa, porque teria ajudado Tatiane e Márcio no planejamento da ação violenta. O suspeito foi internado em estado grave. Ele perfurou o intestino quando caiu do telhado de uma casa, durante a tentativa de escapar do circo policial. Trabalhadores, lutadores como a gente, infelizmente, você fica tão chateado, você fica até sem palavra, né? Este jovem de 29 anos escapou de um ataque a tiros, mas sente a dor de perder o irmão, que foi baleado e não resistiu ao ferimento, em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. O cara tentou fazer um assassinar, nós três estávamos lá no local, não deu chance de reagir, não fez, já foi, já saiu do carro atirando, a gente ficou, todo mundo em choque, não deu nem tempo de fazer nada. A vítima foi Paulo Henrique Guimarães Silva. Ele estava com o irmão e o pai nesta loja de autopeças. Quando os acusados, Márcio de Freitas e Tatiane Santos chegaram, o homem abriu fogo e o jovem acabou atingido. O jovem de 23 anos foi baleado com um tiro no peito. Ele chegou a ser trazido aqui para o Hospital Geral de Itacoaquecetuba, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as investigações, o alvo era o pai da vítima. Tudo por causa da cobrança de uma dívida. Márcio comprou um veículo dele. Pagou 10 mil reais, mas faltavam 5 mil reais. E as parcelas pendentes estavam atrasadas. Este vídeo, gravado horas antes do crime, mostra uma discussão entre o acusado Márcio, que aparece do lado direito das imagens, e o vendedor do veículo. Agora, o comprador do carro está do lado esquerdo e era cobrado pela dívida. O vendedor do veículo disse que usava uma arma de brinquedo, pois estava sendo ameaçado. Segundo as investigações, Márcio fazia transporte ilegal de passageiros em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. Com medo, a família do jovem morto quer deixar a região. Paulo deixou um filho de um ano e vários planos, que agora são lembrados com muita tristeza pela família. Tinha um filhinho que a gente cuidava, a gente mora tudo no mesmo quintal lá na casa. Era isso, um menino bom, honesto, trabalhador, que nunca fez mal a uma formiga. Márcio fazia transporte, que nunca fez mal a uma formiga.